O seu Geraldo é caminhoneiro há mais de 30 anos. Roda muito. Nunca havia sido roubado, nem furtado. Mas teve a primeira vez. Ele foi vítima da quadrilha dos Ratos do Asfalto. Peguei Morrinhos, com destino a Belém. Aí, no trecho, deu um problema na roda da carreta. Eu parei no início dessa GO aqui, que vai de Perimetral para Nerópolis, onde teve que fazer uma manutenção e teve que pernoitar por lá. E à noite é que ocorreu o furto. Nós vimos isso pelas gravações que foram feitas de câmeras das oficinas ali em volta. A polícia identificou o ladrão. Quando eles foram lá cumprir mandado, em abril, ele fugiu igual rato. Pulou janela e foi embora. A polícia voltou lá. Ele tentou fugir do mesmo jeito. Mas, dessa vez, não deu certo. Foi preso nessa operação o maior ladrão de Goiás, referente a furtos parciais de cargas. Ele aproveitava o descanso dos motoristas em postos de combustíveis, né? Quando aquela carga estava sem a vigilância do motorista. Então, juntamente com a sua família, que fazem parte dessa associação criminosa, eles rompiam os baús e levavam o que eles davam conta de colocar dentro do carro. Para essa turma, para essa quadrilha familiar, quadrilha de família, vocês vão entender por quê. Carga parada era carga furtada. Era a sangria ali, ó. Igual rato. Já viu como é que rato rouba comida? Ele vai lá, pega um pouquinho, leva. Vai lá, pega um pouquinho, leva. Era assim que essa quadrilha fazia. Essa quadrilha que foi descoberta pela delegacia de repressão a furtos e roubos de carga. A DECAR. Inclusive, este homem, o chefe da quadrilha, suspeito de ser o chefe da quadrilha, é suspeito também de ser o maior ladrão de cargas parciais aqui do Estado. Por que ladrão de carga parcial? Existe ali, né, o furto pelo desvio da carga? Ou existe o roubo, né, quando é o assalto. O pessoal vai lá, dá a voz de assalto e leva a carga. Mas esse furto parcial, ele é justamente o que esse pessoal fazia. A carga tá ali parada, eles iam lá, viam a oportunidade, quando o motorista não estava perto, quando não tinha ninguém olhando, vigiando, e iam tirando a carga. E aí esse pessoal furtava de tudo. Gêneros alimentícios, pneus, produtos de limpeza, o que tivesse dando sopa, a quadrilha em família, ia lá pegar. E aqui na região metropolitana, era o ponto onde eles mais agiam. A família toda morava ali na região leste de Goiânia, próximo à Vila Pedroso, e eles agiam em Goiânia, em Nerópolis, em Trindade, em Hidrolândia, em Bela Vista. Agora, planejavam, observavam a oportunidade e ó, igual ratos. Numa dessas vezes aí, num desses casos, eles furtaram a carga que um caminhoneiro levava, saindo de Morrinhos, indo para Belém, no estado do Pará. Ali eram gêneros alimentícios, conservas. O caminhão teve um probleminha, aqui na Perimetral, saindo ali para Nerópolis. O caminhoneiro parou ali, lá a carga ficou, dormiu lá, arrumaram o caminhão, pepe, pep, papapá, e aí ele saiu. Quando ele já estava entrando na cidade de Nerópolis, ele decidiu parar ali num posto, almoçar, né? Comer um arroz com feijão, um bifão, um ovão em cima, um zoiudo, uma salada. Encheu o buchinho e falou, agora eu vou bater lá para o Pará. Tinha deixado o caminhão estacionado de um lado da rodovia e seguia a pé até o posto, né? Quando eu estava retornando, foi que eu vi a lona batendo ali no meio. Eu subi lá em cima para ver o que que é, só vi a falta da mercadoria que eles tinham tirado. Aí o que o senhor fez? Susto, né? Em primeiro lugar. Aí liguei para a seguradora, para a polícia, avisei a empresa, né? Para tomar as devidas providências legais ali para a situação. 12 mil de prejuízo em carga furtada. Ele pediu, ele voltou lá, onde ele tinha deixado o caminhão parado, pediu para o pessoal lá de frente as imagens do circuito de segurança. E essas imagens que estão passando aí revelam o furto parcial. Igual o rato. Pararam o carro, foram fazendo a sangria, descarregando, pum, encheu o carro. Veio outro. Descarregaram. E assim eles faziam. Inclusive, o irmão deste homem que foi preso, ele morreu em confronto com a polícia no ano passado. Na ocasião não era um furto, era um assalto. É, que ele assaltou ali caminhoneiro em busca de carga. Mas era assim em família. A mulher dele, o irmão, que foi morto inclusive em confronto com a polícia militar no ano passado. E o sobrinho. Todos agiam da mesma forma. É o modo deles ganharem a vida. Inclusive, o suspeito que foi preso, ele tem uma mercearia. Boa parte do que ele furtava, ele negociava ali. Usava para abastecer ali os gêneros que ele oferecia no estabelecimento dele. Agora a polícia continua essa investigação. Tentar identificar mais vítimas, né? Nós temos autorização para verificar as mensagens e verificar onde mais que ele cometeu esse tipo de crime.